Olá pessoal, trazendo uma receita inédita para o meu canal. Espero que vocês gostem. A gente tem que estar sempre fazendo economia, aprendendo para poder economizar. Aqui na minha batedeira eu tenho, não pesei para saber a quantidade de nata de leite que eu tenho aqui. Essa nata de leite é do leite da roça, que eu compro leite na garrafa de 2 litros e sempre quando eu fervo eu tiro a nata. O que nós vamos estar fazendo com essa nata? Uma manteiga caseira. É uma manteiga caseira, né? Sabemos que manteiga está caro, então nós temos que economizar. Então aqui eu não pesei, para saber a quantidade que deu aqui dessa nata, que eu vou estar levando para bater e a gente vai fazer todo o processo com ela. E após bater, nós vamos estar adicionando aqui água bem gelada para estar lavando essa manteiga, porque ela tem que ficar totalmente sem nenhum leite nela. A gente só vamos saber que ela está pronta quando a água estiver saindo clarinha, ok? Então bora fazer essa receita inédita. E se algum outro canal tiver também, fica os créditos aí para os nossos colegas. Mas aqui no meu é inédita, né? Para os inscritos do meu canal. Aí está aqui já na batedeira, que eu vou estar levando para bater e depois eu volto com vocês. Aí pessoal, esse aqui é o primeiro processo dela, que ela faz esse creme, mas aqui ainda não está no ponto da manteiga. Eu comecei batendo ela na velocidade mínima e agora eu vou aumentar para uma velocidade maior para chegar ao ponto da manteiga, ok? Aí pessoal, vocês estão vendo o líquido aqui? É esse líquido aqui, conforme você vai batendo, vai soltando esse líquido todinho dela. E aqui ó, aqui na minha espátula, você pode ver que aqui já está a manteiga, aonde nós vamos estar lavando ela até sair todo esse leite. E esse líquido aqui, baixo, você não precisa descartar ele. Você pode estar guardando para fazer bolo, para fazer cupcake, cupcake, né? Pode estar fazendo outras receitinhas com esse líquido, se assim você quiser, tá? Então vou dar mais uma batidinha, só vim mostrar aqui para vocês. Aí pessoal, já tirei o líquido. Não deu muito, porque a quantidade também é a boca, né? Então aqui está a nossa manteiga. E agora eu vou estar pegando a nossa água gelada para estar colocando. Aí ó, coloquei um pouco da água gelada. Aqui ó, isso aqui é a manteiga. Aí eu vou estar lavando e depois eu volto mostrando para vocês. Aí pessoal, a água está clarinha, limpinha, não tem nenhum vestígio de leite. Então esse é o ponto, que ela está sem nenhum líquido de leite, ok? Aqui eu vou estar escorrendo essa água e a água tem que estar gelada, tá pessoal? E vou estar adicionando um pouco de sal. Aí pessoal, nossa manteiga está prontinha. Você também encontra no mercado a nata, para poder estar fazendo a manteiga em casa. Vende também no mercado, caso você não tenha o costume de juntar nata aí. De preferência é boa a nata do leite de saquinho ou do de roça. Porque é quando tem mais gordura para chegar ao ponto da manteiga. Aí aqui nós temos, ó, biscoitinho. Tá vendo? Que a gente pode estar comendo com a manteiguinha. Ou com o pão, com o que você quiser comer. Você que é fã de manteiga aí, ó. Agora você vai ter uma manteiga caseira, prática e rápida. E o ponto, você tem que a água ficar bem clarinha e deixar escorrer bem a água dela. Para que ela não venha azedar, estragar. Tá bom pessoal? Aí pessoal, passei aqui um pouquinho, porque... Uma mão ocupada e com mansão não tem como. Aí eu passei aqui para vocês verem. Tem a mesma textura aqui, ó. Da manteiga. E ficou super saborosa. O sal você vai colocando a gosto e experimentando para ver, né... O gosto que você quer que fique, ok? Se você não quiser com muito sal, você faz com menos sal. Então, esse foi mais um vídeo que eu fiz para vocês. Inédito essa receitinha, essa dica aí, né... De economia no meu canal. Se inscreva, deixa o seu like aí. Compartilha. Assista até o final. E deixa o seu comentário. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.